O novo programa libera linhas de crédito a juros mais baixos para estimular a geração de empregos e ampliar negócios criados por jovens. O Jovem Empreendedor é promovido em parceria entre a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e a Fomento Paraná. A iniciativa oferece linhas de crédito para incentivar a geração de emprego e o desenvolvimento de negócios para pessoas de 18 a 29 anos. Para atender os jovens que estão abrindo o seu negócio, que estão começando a ter a sua primeira oportunidade como empresário ou até mesmo aquele jovem que já tem o seu negócio acontecendo e está ampliando ele através dessa linha de crédito. De 18 a 29 anos e aquelas empresas que dêem emprego, que tenham no seu corpo, no seu quadro de colaboradores 50% de pessoas com essa mesma idade. É uma linha de crédito subsidiada, juros baixos e, em alguns casos, juros zero. De suma importância para a juventude, pois a gente está participando agora da retomada econômica. Mais de 30% da população jovem ficou desempregada nesse período de pandemia. Então, as novas possibilidades, como o microcrédito, como o Banco do Jovem Empreendedor, vai servir para que o jovem faça essa retomada e se recoloque no mercado de trabalho. Nas linhas de crédito poderão financiar capital de giro, obras civis e instalações, compra de equipamentos, capacitação e treinamento, entre outros. Os créditos disponibilizados variam segundo o perfil da empresa. Para as microfinanças são disponibilizados até 200 mil, para produtores rurais até 1 milhão e para micro, pequenas e médias empresas até 5 milhões. A linha de crédito poderá ser solicitada na rede do BRDE mediante agendamento prévio ou de forma online através do site brde.com.br.